E aí, Amazings! Eu me chamo Paulo Ferrari e bem-vindos ao meu canal. Hoje começaremos o segundo episódio de Paulo Responde. Primeira pergunta. Arthur Xavier. Você tem cachorro? Então, Arthur, infelizmente, a minha cachorra, cadê ela, morreu em 2012. Eu era bem pequeno, bem pequeno, bem, eu era bem pequenininho ainda na época. É bem difícil. Giovanna Cristina. Você gosta de alguma menina? Óbvio. Está duvidando? É bom mesmo. Próxima pergunta. Ai, eu não sei qual é a próxima pergunta, eu vou pegar a carta. Neide Félix. Se eu te desse 50 reais, o que você faria com esse dinheiro? Está na casa da dona Florinda e vou trazer tudo para fora. A dona Florinda vai me dar mil cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta. Vou ganhar da dona Florinda e vou comprar um pirulito lá na venda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.